Oi, oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um study vlog aqui no canal. Então, neste study vlog eu vou fazer com vocês a preparação em tempo real para dois testes. Hoje é segunda-feira, dia 11 de Fevereiro e o primeiro teste é já amanhã, dia 12. E o outro teste é sexta-feira. E desta vez eu vou falar de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais profissional. Vão ver os resumos a serem feitos de cima, que é uma maneira que eu vejo vários youtubers, como por exemplo a Luana Carolina a fazer, e eu acho que fica muito melhor. Então eu vou-vos mostrar os meus resumos, a minha maneira de fazer os resumos, eu acho que vai-vos ajudar muito, e depois ao longo da semana logo vamos vendo o que é que eu vos vou mostrar mais. Então, vou estudar agora para filosofia, já tenho aqui o meu caderninho inteligente, e tenho aqui a soma de dois resumos que eu já tinha feito. Este aqui tinha sido para o caderninho inteligente, mas eu não gostei como ficou, então vou fazer outra vez. E este aqui que era o das aulas, vou juntar os dois e vou fazer um apontamento sobre argumentos. Tão fofinha! Eu vou ficar maluco. E aí E aí E aí E aí E ficou assim o apontamento, achei que ficou mesmo lindo. O único problema foi que esta parte aqui da folha, não sei o que é que aconteceu, mas começou a soltar. Não vos consigo explicar bem como é que é, mas pronto, começou assim a raspar. Mas acho que ficou mesmo giro, e acho que já entendi mais ou menos a matéria, porque eu tenho algumas dificuldades a filosofia. Não sei porquê, mas mal começou o ano e eu disse logo, é pá. Esta disciplina vai mudar problemas. Olá, maldinha! E sejam bem-vindos ao segundo dia de weekly vlog aqui no canal. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019. Eu estou aqui toda a cara lavada, fiz assim um bichinho, muito à toa. Estou doente, pela quarta vez este ano, nasceram outra vez 10 aftas na garganta. Por acaso agora estou com o efeito da medicação, então não estou com muitas dores. Mas quando eu fico com dor de mata, isto não é bonito, não é mesmo, fico mesmo a passar mata. Estive até agora na preguiça, confesso, mas vim agora para o escritório, trouxe as minhas coisinhas todas e vou começar a estudar geografia. Porque hoje é quarta-feira, amanhã é dia dos namorados, eu queria passar tempo com o meu amorezinho e sexta-feira é o teste. Por isso, eu tenho que me focar, vou tentar estudar o que falta, já fiz metade dos resumos, vou fazer a outra metade. Eu sei que estou um pouco atrasada, mas malta, nem vou tentar justificar, simplesmente não quis fazer e não fiz. Nem eu não queria fazer, tipo, tive preguiça de fazer e tenho estado assim meia chuchinha como estou doente. Mas agora vamos lá começar com estes resumos e vou-vos explicar como é que eu faço a minha organização do estudo. Vou abrir aqui a janela, patear a bela da vista para a piscina. Está um sol lindo, clarinho, como vocês podem ver. Agora vim aqui buscar um copinho de água. Porque a margarina precisa de se manter hidratada. Agora vou arrumar o meu cantinho de estudos porque isto está uma bagunça e eu não consigo trabalhar assim mesmo. Agora, começando com a organização em si, eu acho que uma coisa que pelo menos a mim me ajuda a ser muito produtiva, durante todo o dia, seja no que for, é ter metas. Porque se eu acordar e eu ficar tipo, o que é que eu tenho que fazer hoje? Não tenho nada em concreto para fazer? Eu vou acabar por não fazer nada, a verdade é essa. Então, eu gosto sempre, 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 sempre de todos os dias pegar na minha agenda, escrever o que tenho para fazer, quando são assim coisas mais gerais e quando são coisas assim específicas de estudo, o que é que eu faço? Pego numa folha e agora vocês vão ver todo o processo assim mais de perto. Basicamente, eu pego numa folha e escrevo como se fosse uma todo list, na qual eu escrevo todas as tarefas que eu tenho que fazer e ponho assim uns quadradinhos à beira e vou sempre pintando os quadradinhos ou pondo o visto quando fizer essa tarefa. É uma coisa muito simples, mas eu acho que faz totalmente a diferença. E eu que tenho assim um quadro que dá para pendurar coisas à minha frente, basta eu pendurar lá a lista e assim eu vou querer estar sempre a arriscar as coisas da lista para ter cada vez menos coisas para fazer. E eu acho que é a maneira que faz com que eu seja mais produtiva. A primeira coisa que eu pus na lista foi, no mínimo, ler até a página 150 da Tábua de Flandres. E é o que eu vou fazer. Eu não gosto de ouvir música enquanto eu estou a ler porque não consigo estar 100% focada. Visto que é um livro difícil, ainda torna isso mais complicado, então eu nunca ouço música a ler este livro. O que eu faço apenas é pegar nos meus óculos, tentar distrair-me de qualquer coisa que possa tirar o meu foco, como por exemplo o telefone, televisão, seja o que for, e fico 100% focada no livro. E visto que eu já li até à página 130 e tal, não vai ser assim tão complicado. São só 20 páginas e passo a correr. Entretanto, acabei por ler o livro até à página 165. O sol já baixou, então tive que pôr aqui as duas softboxes para nos iluminarem. E a coisa que está a seguir é acabar todos os resumos da geografia. Por isso, bora lá, malta. Estou bué da ansiosa. E agora sim, enquanto eu estou a estudar, eu gosto sempre de vir aqui ao meu telefone, vou ligar os meus airpods. Põe assim só os airpods nos ouvidos. E agora basta vir aqui, ligar o bluetooth. E neste caso, eu tenho ouvido muito esta playlist aqui, que é 2019. É a minha playlist preferida. Se quiserem saber quais são as músicas que eu ouço mais, é muito simples. Vem aqui, procuram dicas. Perfeitas. E vão aparecer aqui, favoritas da dicas perfeitas. Vocês veem aqui. E esta playlist basicamente foi a Icones que fez, a minha agência. E tem aqui algumas das músicas que eu gosto mais e está sempre a ser atualizada. Por isso, venham aqui, tem músicas muito fixe. E agora, bora, lá está a malta. Entretanto, confesso, estava a ficar farta de estudar. Eu já estava tipo a estudar, assim, a escrever duas linhas e apagar o telefone 5 minutos. A escrever mais duas linhas e apagar o telefone 5 minutos. Então, vim aqui para a cozinha e vou comer qualquer coisa. Porque eu também preciso de comer para o meu cérebro estar a funcionar melhor. Por isso, vou fazer qualquer coisa para comer e vou comer muito rápido enquanto vejo vídeos no YouTube. Então, malta, fiz este resumo aqui e fiz este resumo aqui e deram-me dois imensos trabalhos. E eu podia ficar aqui mais duas horas a fazer resumos daquilo que falta, mas eu confesso que eu não estou a aguentar. Tipo, eu estou doente, estou cansada e já não estou a dar uma para a caixa. Por isso, vou simplesmente descansar um pouco, que também mereço. E é isso, malta. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e comentar. Mega beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!